Carregar a cruz de Jesus, se a gente for analisar nos dias de hoje, a gente pensa que isso é loucura, como assim? Alguém vai fazer algo por Jesus, é estranho de se pensar, mas naquele momento Jesus, 100% Deus, mas 100% homem, o seu corpo físico estava muito debilitado, e apareceu alguém que ajudou Jesus a carregar a cruz, como antes já deu aqui o pontapé, talvez você que está na sua casa, você que está acompanhando a Simples Web Rádio, o programa Geração Conectada, você está pensando assim, poxa, o que eu tenho a ver com essa história? Tem tudo a ver, porque talvez você está atravessando um momento tão difícil, um momento que você está apanhando, talvez fisicamente, ou talvez por palavras, por atitudes, por gestos, seja lá por que for, mas nessa tarde nós queremos declarar que vai aparecer alguém para ajudar você a carregar essa cruz, que parece que está pesado, e aquele homem foi enviado, estava no lugar, não por acaso, então pessoas estarão perto de você, não por acaso, mas ajudarão você naquilo que você tem que fazer.